Música Saudações YouTube Fanplayers, aqui quem fala é Ricardo Toge, trazendo hoje mais uma Wi-Fi Battle pra vocês E essa batalha foi muito decepcionante pra mim Eu tenho que dizer que eu tive que me recompor depois que acabou esse vídeo, por isso eu fiquei muito chateado, cara Porque eu tava dando tudo de mim pra apostar, né, pra tentar ganhar esse torneio no Pokémon Mega Gen Apesar do prêmio não ser tão importante pra mim, eu queria pela questão da competição, tá? E eu já adianto aqui que eu quero agradecer todos os inscritos do torneio Todos são ótimos jogadores, todos jogaram bem É agradecer também a organização do grupo Pokémon Mega Gen, os caras são ótimos pra organizar torneios Boas datas, bons prazos, não tem chororô Então se você tem curiosidade, como sempre, dá uma conferida lá no grupo O link vai tá aí na descrição do vídeo, como sempre eu deixo pra vocês participarem Eu também, como sempre falo, estou lá aceitando batalhas contra desafiantes Na sexta-feira, apenas na sexta, então não adianta vir no meu inbox, Ricardo Vamos batalhar? Não, não vou batalhar durante a semana Por quê? Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que agir a trampo Eu tenho que dar atenção pra minha namorada, eu tenho que fazer vídeo, enfim Às vezes acontece de sair alguma informação e eu quero postar pra vocês E claro, eu tenho que dar uma pesquisada, eu tenho minha vida também pra cuidar Enfim, hoje eu joguei contra o Clebson, um amigo meu já conhecido aí do Facebook Já conheço ele há bastante tempo Também gosto dos meus vídeos, também assiste É o Toya, tá? Conheço ele faz bastante tempo Conheço ele desde os tempos de MSN Então, cara, faz bastante tempo E ele levou esse time, provavelmente ele deve ter montado na hora Porque foi bem randômico E, cara, eu vou falar pra vocês que eu fiquei muito chateado Principalmente por causa que esse jogo dá muito hacks, velho Principalmente porque eu tenho que dizer que o Clebson conseguiu o hacks na hora certa Enfim Já expliquei sobre o meu time no último vídeo Uma vidro de U-Turn, um Magnezone de Volt Switch Um de Gersby, Latias, Azumero, Garchomp Meu ponte estava com o Landros Esse Taloflame ia ser um problema pra mim Porque eu não tinha nada Apesar de eu ter dois priorities Kick, ataque e aquajest Nenhum dos dois é rápido o suficiente pra aguentar, né? Um Brave Bird, né? Tenha boa defesa Porque o Brave Bird de Taloflame é muito forte Eu tava morrendo de medo desse Taloflame ser Choice Bender E ele tinha Sizer Ele tinha Clefable, Girache e o Landros Enfim, vocês vão ver aí o que aconteceu agora Então espero que dê pra todo mundo ver se enche elas Bom, eu comecei com a PITCH Minha Beedrill E ele começou aí com o Girache E como sempre eu tenho que mega evoluir a Beedrill antes pra usar o Protect Pra saber o certo do meu oponente Geralmente esses Giraches são Choice Scarf E eu tava em dúvida Então eu resolvi proteger a minha Beedrill Em vez de bater direto de U-Turn Porque eu pensei Não, ele deve ser Choice Scarf Então vamos tentar, né? Bom, ele usou o Arrowhead De fato ele era Choice Scarf Porque se ele não fosse Ele ia jogar o Stealth Rock Ou o Turn ou algo do gênero Mas ele era Choice Scarf Então eu simplesmente troquei minha Beedrill Ao invés de usar o Turn Porque ele ia ser mais rápido Meu parente praticou esse Switch Colocou aí o Landros Téria E eu me ferrei Porque como ele colocou o Landros Eu coloquei o Magnesão pra prender o Girache E acabei me ferrando Enfim Em seguida eu troquei novamente Colocando aí a Zomero Por um motivo simples Eu não queria tomar um golpe De Stab e Terra, né? E meu parente praticou mais uma vez Switch e usou Smackdown LOL Smackdown Nunca vi Usando aí um golpe de pedra Pra pegar o que eu trocasse Mas tudo bem Em seguida ele trocou Eu simplesmente bati de Waterfall Essa Zomero é a Salt Vest Tá? E claro Ela é da Munch Matos do ataque Então o ataque dela Continua sendo forte, né? Rio de Power é forte E em seguida ele colocou O Sizer aí E claro Vou colocar meu Magnesone Porque Pokémon de Steel Chama o Magnesone, né? Então é simples Vamos colocar Magnesone E meu oponente colocou aí Usou aí um Knock Off Pra tirar o item Não tem problema O Magnesone e o Pokémon Continua sendo mais rápido Que o Sizer O meu é Timid Matos do especial Atacos do Max de Peach E carrega Raiden Power Fire Então claro Vou finalizá-lo com tranquilidade Foi de fato que eu fiz Usei aí um Raiden Power Fire E finalizei os Mega Sizer Isso pra mim é bom Em seguida meu oponente Colocou o Landrus Téria novamente Pra baixar o ataque E como eu tava crente Que esse Landrus Seria a Choice Scarf Eu simplesmente deixei Pra sacrificar E eu falo pra vocês Onde eu tô assistindo Agora de novo esse vídeo Eu falo que eu fiz Uma extrema Cagada Absurda Por que eu tenho que falar isso Porque tipo assim O Todd Ele tem uma mania feia Ele vê os times Mas ele não grava Os times dos oponentes Ele não marca Ele não tira Screenshot Ele não faz nada E ele simplesmente Tregou um Pokémon Que ia ajudar ele Muito no final Que era o Magnesone E vocês vão ver Mais pra frente O porquê Bom Ele finalizou com o Artquake E se eu coloquei Azumara Eu não quis bater de Aquajet Porque eu achei Que ele ia trocar Então eu basti de Waterfall Pra dar um dano maior Né Mas ele simplesmente Não trocou E claro Eu finalizei ele Com Waterfall E garanti aí Mais um kill Pro lado do meu time Mas isso é mal Porque de qualquer jeito Eu perdi O meu Steel Trapper E cara Ele tinha Outro Pokémon aí Que ia me dar trabalho Que é a minha Jirashi Que eu amo tanto Que é a Imascate No meu canal E eu sei que é chato Bom Eu usei o Aquajet Em seguida ele finalizou Aí a minha Azumara Com o Iron Head Pois não tinha mais motivo Mesmo pra que eu mantesse Azumara viva Em seguida eu coloquei O Garchomp Agora eu tô livre Pra poder Bater de Artquake Já que o Landrus Ele caiu Né E ele colocou aí O Talonflame E eu pratiquei Essa troca Usando aí O Dragon Claw Né E eu vi que tirou Muito pouco HP Tá Pra um Talonflame Que geralmente tem Uma defesa medíocre Tirou muito pouco HP Então eu vi nessa hora aí Que se tratar de um Talonflame Especial defensivo Ou seja Careful Com o Willow Isp Por esse motivo Eu troquei aí Pra Latias Pra absorver o Willow Isp Mas meu point Preste com essa troca Colocando aí A Clefable E também porque ele sabia Que eu tava preso Na Choice Então ele simplesmente Trocou pra Clefable Pra que ele ficasse Inmune A O Dragon Claw Bom Eu coloquei a Beedrill Ele usou o Stealth Rock Isso é mal Ele ter jogado As Hazards Na Arena Porque agora Eu não posso ficar Trocando muita Beedrill Já que eu vou ficar Tomando Residual Damage Toda hora Ele colocou O Ioros Né Que é o Cara eu adoro Os Cavaleiros de Ouro Que é o Zapdos dele Bold Full Death Que eu acabei usando Poison Jab Para o ataque seguro E ele Eu sabia que ele não ia Querer colocar o Girashi Né E tirou muito Esse Poison Jab Cara Porque Adaptalite Beedrill É muito bom É muito forte Cara Em seguida eu Simplesmente Bati Two Turn Porque não ia ter motivos Para que eu Batesse de Poison Jab Pois graças ao Recorrer do Leftovers Ele ia acabar segurando Então eu não quis É É atacar Né Confiar na sorte Pois ela simplesmente Me ferra Então eu não quis confiar Coloquei a Latice Que é a minha jogada Mais segura E também Meu turno exato Para poder usar Defog E tirar aí As Hazards Que o meu oponente Jogou no campo Tá É importante Que vocês sempre Carreguem um Pokémon Com um Rapid Spin Ou Defog No time Pois são golpes De extrema importância Principalmente para tirar Esses Hazards Do campo Beleza Bom Meu oponente Usou o Discharge Que é um golpe Que paralisa Tem 40% De chances De paralisar E me revelando Que ele não tinha Hiding Power Ice Ou sei lá Ele prende com um Switch O que não ia fazer É muito óbvio Em seguida Eu troquei Para o Shofu Né Que é o meu De Gersby É Praticando novamente Um Discharge Pensei que ele poderia Querer paralisar Minha Latice Então coloquei aí O De Gersby Mas meu oponente Colocou o Girashi E o Girashi Achou esse Scarf E era mais rápido Que o meu De Gersby E isso é mal E eu simplesmente Bati de Arquake Quis deixar lá Para tudo ou nada Mas meu oponente Tem medo de perder o Girashi Provavelmente Porque ele sabe Que o Girashi É importante Para ele Por ser Scarf Né Bom Eu mantive o De Gersby Aí Tá Para usar um Return Burn Mas como eu já imaginava Esse Taloflame Tem Willowisp E mesmo que Eu pensei que Mesmo com Burn E mais Hedge Power Mais Life Orb Eu poderia matar Nesse Taloflame Mas ele segurou Com Dez Cinco por cento De vida Isso é mal Péssimo E isso me custou Muito Porque simplesmente Não matou Esse Taloflame E agora Ele tá livre Para fazer Um recovery Com ele Com o Rush Bom Eu tentei usar Um Kick Attack Prevendo um Rush Mas ele trocou Para os Up Então eu simplesmente Quis trocar O Shofu Pitch Cara Esse Rapper É foda Eu gosto De Shofu Para quem acompanha Os vídeos dele Ele é um YouTuber Gringo Que faz bons vídeos De Pokémon Tanto ele Quanto o Deflame Inspite São dois YouTubers Que eu sigo bastante Bom Eu troquei Para Lápteas Para segurar Um Hit Wave Ou De Charges Rapidos Defensíveis São comuns Com esses Moves Geralmente Tem aí Thunderbolt Heat Wave Rehost E Defog Geralmente São esses Os Moves Que Zapdos Tem E é muito comum E eu pensei Que de fato Ele poderia Mesmo usar Um Hit Wave Em seguida Ele trocou Para Clefé Vou tentar Usar o Dracomitor Mas Comenda Tipo Fada Não pega Fadas São imunes A golpes Dragões Então Simplesmente Troquei Para Beedro De novo Porque eu imaginava Que essa Clefé Ela não teria Golpe de Fogo Mesmo Porque ela está usando Stealth Rock Então eu imaginei Que ela não teria Um Golpe de Fogo Bom Ele jogou Esta Falta Novamente na Arena Eu Por minha vez Estava torcendo Para o Poison Jab Dar Poison Pois assim Eu anularia O dano Do Do Recover E por minha sorte Eu consegui O Poison Que eu tanto queria Assim Deixando Esses Rápidos Na Range Para quem não sabe O que é Range Com HP Suficiente Para que ele fosse Cair Como segundo Move E de fato Foi o que aconteceu Ele acabou Caindo Para o segundo Poison Jab E com isso Eu finalizei Mais uma barreira Defensiva Do meu oponente Isso é bom Para mim Bom Ele colocou o Taloflame Eu prediquei Que ele não fosse Usar Brave Bird Pois era muito Óbvio O Roost Ele mantém A durabilidade Então simplesmente Deixei a Beedrill E novamente Ataquei Depois o Jab Garantindo Mais um kill Para mim Isso é muito bom Com isso Já estava morta A barreira física E a barreira especial Do time Do meu oponente Agora só precisava Tratar Do Scarf Que era o Girashi E claro Da Clefable Mas eu tinha Beedrill E Scarf Garchomp Que é mais rápido Que esse Girashi E para mim Era um GG Eu já estava Crente Que eu ia conseguir Ganhar Essa luta Então eu simplesmente Entreguei o Shofu Que é o meu de Gersby Para sacrifício Mesmo Porque não ia ter motivo Para mantê-lo vivo Eu pensei ainda Em dar o Realing Wish Com a Latias E deixar E passar para ele Para que eu pudesse Novamente bater Mas fiquei com medo De Flinch Hacks Então eu não quis E aí foi onde Eu falo para vocês Que de fato Pesou ter Magnesone Ter sido sacrificado E claro O Hacks Eu não tenho o que falar Porque é simples Eu vou explicar Para vocês O porquê Esse Garchomp Ele tem investimentos Em HP Eu coloquei um pouquinho E ele tem investimentos Na especial defesa Também Eu também coloquei um pouquinho Então o ataque dele Não é máximo Mas tem bastante força O suficiente Para que eu conseguisse Derrubar essa Clefable E claro Segurar um Moon Blast Já que essa Clefable Não tem especial ataque Mas Infelizmente Foi isso que custou A minha luta Esse Moon Blast Pegou o Critical E isso fez Com que eu perdesse O Pokémon Que eu ganhasse O jogo Foi o crítico Mais nojento Que eu já levei Por quê? Porque ele foi exato Ele foi na parte Que eu mais precisava Não levar crítico E eu deveria ter Jogado seguro Trocando novamente Para Bidrio Então eu deveria ter Jogado seguro Eu pratiquei um switch Para o Shirashi Então usei o Druan Mas meu oponente Simplesmente já Tava ganho A luta para ele Então ele simplesmente Bateu aí De Moon Blast De Shocker e Fable Para sacrificar E claro Certo ele E até ele me pediu Desculpas No Facebook Inclusive a gente Estava jogando Porque de fato Foi muito nojento Esse crítico Pois eu estava crente Que eu ia ganhar Inclusive eu estava Até eu e ele Já estávamos falando Good Game Boa sorte na próxima fase E tal Mas Pokémon é isso galera Pokémon não adianta Você ter Pokémon bons Não adianta você ter Skill Tipo você saber O que você está fazendo Pokémon é sorte E se o oponente Tem mais sorte Que você Infelizmente você Acaba perdendo E isso é muito mal Então se você é um bom Jogador Se você se considera Um bom jogador Ou um jogador mediano Sei lá Um iniciante Nunca desligue o 3DS Por causa dessas coisas Pois acontece muito Da galera da Rijikit Quando perde Com o Pokémon Ou seja Quando toma um crítico Ou erra um golpe Acontece muito Então a minha dica é Postar derrotas Para você que é youtuber Ou simplesmente Para você que é iniciante Também faz com que você Seja um bom jogador Eu fiquei muito chateado Não vou mentir para vocês Principalmente porque Cara Eu não esperava O que aconteceu Mas É como eu estava conversando Com a Pamela No IPV No dia E A gente tem que aguentar Segurar de boa E eu fiquei meio chateado Na hora Até pedi para ficar Um pouco quieto Mas acontece E Pokémon é assim mesmo Eu estou acostumado A tomar esses críticos Essas coisas Das horas mais impróprias E isso custa muito Mas fazer o que Bola para frente Mais uma vez Parabéns Toia Boa sorte No campeonato Eu não sei Se você vai ganhar Ou perder Pois eu estou gravando Esse vídeo Antes de De postar Mas vocês com certeza Vão ver Depois que o torneio Já tem acabado E claro Boa sorte mais uma vez Muito obrigado Pela batalha Obrigado a todos Que participaram do torneio E é isso Nos vemos no próximo vídeo Um abraço a todos Valeu, falou E vou me despedindo Por aqui Fui galera